Música Olá, este é o seu cantão do Goraminho Mudei o nome Amei Eu tô me sentindo tipo Bartheus Bartheus, tipo Bartheus Não dá né, por favor Eu não sou muito essa vibe Porque tem uma gomete no meu Twitter Você já falou com essa gomete? Esse gomete, não sei Tem uma gomete, já falei com um gomete Já falei com os Bartheusminho Que é o Barbaro e o Matheus Eu não sei onde vai parar esse mundo Por isso que as pessoas falam Barminho Agora eu entendi, é gominho Gente, estudar que é bom ninguém quer Eu falo com essas crianças Eu falei ontem, eu falei, gente, pelo amor de Deus Não é assim que a banda toca, vamos né Ser menos alienado um pouco Estudar um pouquinho Se quiser estudar, não precisa estudar, mas ler um pouquinho Falando nisso, você é a única pessoa alfabetizada lá dentro Você sabe né, eu comentei isso no Twitter As pessoas não conseguem ler a prova Não, interpretar Não, interpretar é pior Era um grande problema isso Eu falo chocado Mas ler já não Eu não quero falar mal das vezes, amigo, de confinamento Agora a gente vai falar aqui O confinamento acabou, não tem mais ninguém lá dentro Acabou, tá gente? Só pra frisar, acabou Agora a gente vai começar a gravar com o Gominho E agora ele vai dar uma sugestão Uma sugestão não, um conselho Pra vocês Vamos ver Que conselho que é O Antônio, olha só Olá gente, tudo bom? Tudo ótimo? Ótimo Tipo assim, meu nome é Antônio Tenho 23 anos E estou numa situação muito chata na minha vida Nunca gostei de sair com caras mais novos do que eu Porém, em um momento de carência e falta de sexo Eu peguei um garoto de 19 Levei pra casa e transei com ele Porém, o guri ficou no meu pé E de uma maneira muito psicopata Me mandando SMS Me ligando Mandando mensagens via redes sociais e WhatsApp Eu comecei a inventar desculpa pra não encontrar ele mais Pelo fato de eu não ter curtido ficar com ele E ele com essa insistência toda Eu bloqueei E ele começou a ir na porta do meu prédio Recentemente eu me mudei Ele descobriu o novo endereço E fica lá embaixo me esperando O que que eu faço? Primeira coisa, você liga pra um 910 Tô brincando Gente, pelo amor de Deus O que que você fez com esse menino, querido? Você deu uma chave nele, né? Um chá de... Um chá Deu um chazinho Nossa O que que eu faria nessa situação? Eu sendo você Eu sentava com ele pra conversar Mas pelo visto eu acho que não vai dar muito certo Eu tenho um pouquinho de medo Dessas coisas que eu conheço Caso de... Que já foram pra polícia de verdade isso De uma vez? É, de uma vez E a pessoa ficar alucinada E perseguir Então a minha amiga teve que ir Na delegacia e tal E teve aquela liminagem de ficar 100 metros de distância É Eu achei meio tenso assim Porque o cara era meio louco Então Se você sentir que ele tá bem maluco De ficar no ponto Na porta da sua casa Se você tomava cuidado Agora se ele for bonitinho Você não quer tentar Você quer alguém mais velho? Porque às vezes vai dar certo Sabia? Tentar de novo Mas não é tão mais novo também, gente É, mas ele deve gostar de... Quatro anos Ele tem 23 Ele deve gostar daqueles caras tipo 30 30 e pouco Entendi Coroão Ah, mas novinho é tão mara E outra coisa que... Ah, eu adoro o homem novinho Tá no frescor ainda Né? Adoro Se não morar tem quantos anos? 30 Você tem quantos anos? 42 Tá bom, né? Tá bacana É o retorno de Saturno É Porque cada pessoa recebe no retorno de Saturno o que mandou, né? Tipo, eu sou a Iemanjá dele A Iemanjá me devolveu Graças a Deus Vou adorar a minha mãe Ai, meu Deus Não, vou te falar Eu não sei o que você pode fazer de verdade Assim, eu, sendo você Eu sentaria com ele Eu teria mais alguma coisinha com ele Eu conversaria com ele Falar a verdade, né? Porque ele disse que ele ia ficar dando desculpa pro cara Não fala, dá desculpa Fala o real Fala, meu, não quero Fala assim Ah, eu... Você não faz o meu tipo Mas aconteceu Porque eu tava carente Mas eu... Foi legal Mas não vai rolar Não é você sou eu Não é você... Não é você sou eu Por favor Essa não dá pra ouvir mais Ninguém ouve mais isso em 2013 Você merece uma coisa muito melhor do que eu Não tô pronto É, só que você poderia falar Assim, menino, entenda uma coisa Eu não presto Se culpa mesmo Ninguém vai saber Se culpa pra poder te livrar desse gol Desse gol Ou então você tenta, né? Ou tenta Eu tentaria Eu tentaria Porque também que eu gosto de novinho Porque é difícil, gente Novinho, tá ali, apaixonado Há mais de 19 anos Não tá tão... Né Mas deve ser aquelas pessoas bem carentes Que perdeu a virginidade Tá... Vai ver, perdeu nessa mesmo Pode ser Pode ser? Sabia Você tem que conversar mais com esse menino Porque se for isso, filho Você tá ferrado Se você tirou a virginidade do moleque Nossa, já era Ainda bem que eles engravidam Se ele engravidasse Já tá... Não ia ter jeito Ia ser casado Vixe, agora eu fiquei preocupado com isso Eu acho que pode ser, gente Ai, manda o telefone dele pra cá Que eu quero falar com esse menino real A gente quer conversar com ele Por favor, manda o telefone Pra nossa produção Mas só o telefone Não manda o endereço Sabe que... Não quer ir Gente, esse é o nosso conselho pra você Ajudou? Espero que tenha ajudado Eu espero que tenha ajudado Se não ajudou o amor Liga pra polícia mesmo Que eles resolvem Um beijo Um beijo